Aqui pelo Sargento Valmir Selva, coordenador do projeto lá do Pará, mas também está ministrando uma palestra para o Agen aqui em Campo Novo. Sargento, boa tarde. Como o senhor está deslumbrado com esse ponto turístico? A gente fica até sem palavras. Boa tarde, senhores. Realmente o lugar é fantástico, fabuloso. Nós somos muito bem recebidos em Campo Novo do Paracis, Mato Grosso, e principalmente aqui na aldeia. O cacique da aldeia nos recebeu de braço aberto. Estamos muito felizes contemplando a obra da natureza, as obras das mãos de Deus. E nesta tarde nós vamos ministrar uma instrução muito importante para os jovens do projeto Agen. Aqui nós estamos... Que tipo de palestra o senhor vai estar palestrando para eles? Aqui é os principais cuidados. O que o senhor expôs aqui? Nós vamos estar passando para eles uma situação real de sobrevivência, perdido em ambiente de selva ou de cerrado. Como que nós podemos estar fazendo fogo? E vamos ensinar a fazer fogo desde o método primitivo, que é do atrito do pau com pau, até o método mais moderno que existe, que é do isqueiro. Que a pessoa, às vezes, ela pega o isqueiro, leva, ele molha e não sabe usar. E nós temos uma técnica aí que eu vou demonstrar depois, que é uma pedra, a pedra de Iaruqui. Essa pedra em contato com água, produzindo uma pequena faísca, ela pega fogo. Essa aí é o que diz o nosso sargento Jabson. É a cereja do bolo. Tá certo. Olha aqui, o pessoal está olhando a filmagem, está subindo uma fumaça. O que é esse fogo aqui? Isso aqui é um cupim que foi encontrado na vegetação. E uma situação real que eu esteja perdido em ambiente de selva, eu posso estar pegando um cupim desse que ele vai estar seco. mesmo embaixo de chuva, ele vai estar seco. E aqui eu posso manter esse fogo aceso. Por horas, por horas ele vai ficar aceso, vai espantar todo tipo de inseto. Carapanã, borrachudo, muriçoca, pium. E, às vezes, a pessoa não tem esse conhecimento. E é bom estar no meio da selva e ter esses conhecimentos básicos. Eu fiz o curso de guerra na selva pelo Exército Brasileiro. É um curso onde são formados os melhores guerreiros de selva do mundo, do qual eu sou 3.539. Hoje, nós somos mais de 7.500 guerreiros formados no SIGS, em Manaus. E esse conhecimento, ao longo da minha vida militar dentro da caserna, eu reuni todos eles e montamos o Centro de Destrução e Sobrevência na Selva, do qual o Fábio foi meu aluno em Belém do Pará. E, graças a ele ter ido a Belém do Pará buscar esse conhecimento, ele nos trouxe até Campo Novo do Paricis para passar um pouco desse conhecimento para os alunos. Baseado nessa palestra que vocês vão ministrar, que é essa bancada que o senhor esteve organizando ao lado? É, aqui nós temos...